Associações de pessoas com deficiência, sociedade civil e governo discutem melhoramento do atendimento à PCD no setor da saúde em Moçambique, num encontro realizado na cidade de Maputo. Os participantes consideram o evento produtivo na medida em que serviu também para buscar soluções para os principais problemas que afetam este setor no país. Eu achei interessante, porque acho que todos os representantes que estavam aqui, de algumas organizações, do governo, estiveram a expor aquilo que têm feito, o seu dia a dia, os seus trabalhos e as suas preocupações. Então, eu achei muito interessante e acho que é assim como a gente aprende a ouvir a experiência de cada um. O debate foi muito produtivo na medida em que trouxe grandes informações daquilo que constituíam alguns problemas na área da deficiência e com este debate ainda pude perceber que grandes soluções podem ser trazidas. Desde o momento em que se levam em conta todas aquelas atividades que foram propostas por todos os intervenientes. As associações presentes esperam que as propostas de ações em prol das pessoas com deficiência avançadas neste debate sejam replicadas. Foi muito bom, aprendi muito e gostaria que atividades de género se replicassem, porque só assim é possível termos esses momentos que muito fazem falta à sociedade e principalmente nesta área da deficiência. Na ocasião, os participantes infantizaram a necessidade de uma comunicação mais inclusiva para garantir que informações sobre saúde cheguem a todos os moçambicanos. Nós, como Ministério da Saúde, já abrimos as portas há muito tempo, já dissemos que não podemos falar dos outros sem estarem presentes, então não podíamos falar das pessoas com deficiência sem elas estarem presentes. Temos que trabalhar juntos, temos que caminhar juntos, temos que viver juntos, porque este problema das pessoas com deficiência não é só apenas problema das pessoas que têm deficiência, mas é problema de todos nós. No encontro estiveram 30 representantes de associações de pessoas com deficiência do governo e da sociedade. No encontro estiveram 30 representantes de associações de pessoas com deficiência do governo e da sociedade.